longo deste ano. Em certa medida, o avanço do crack e outras drogas na sociedade brasileira tem sido negligenciado na execução do próprio Orçamento Geral da União. E no ano passado foram autorizados R$ 124 milhões para a gestão da Política Nacional sobre Drogas. Deste montante, foram empenhados apenas R$ 90 milhões, mas foi efetivamente pago apenas R$ 5,3 milhões, senador, R$ 5,3 milhões dos R$ 90 empenhados, ou seja, R$ 4,2% do valor autorizado no Orçamento do ano passado, para um problema que a cada dia parece maior, mais complexo e de maior dificuldade de solução se não se envolver União, Estados e Municípios e a sociedade inteira para resolver a gravidade deste problema, que é extremamente crucial. Em 2011, foram autorizados somente R$ 33,6 milhões e, até o momento, foram empenhados somente R$ 6 milhões, dos quais foram pagos apenas R$ 4,7 milhões. Se pensarmos que este é o principal programa sobre drogas da União, vemos que a execução é insignificante para atender às demandas que se apresentam à sociedade. Se considerarmos que o CAPS-AD fecha as portas às 18 horas e só existe no país inteiro 258, que deveria ser o número só para São Paulo, ou pelo menos metade disso só para uma cidade como São Paulo, mas o Rio e Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba e Florianópolis e Recife e todas as outras capitais ou centros urbanos. Mas como a droga está em 90%, mais de 90% dos municípios, deveria-se pensar pelo menos num CAPS em qualquer um.